Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. O violão nos rincões do Brasil. Em 1959, um grupo de músicos de Recife fez uma caravana que viajou cinco dias de caminhão para visitar Jacó do Bandolim, no Rio de Janeiro. Entre eles estava Canhoto da Paraíba, que se tornou um dos maiores criadores do nosso violão. Jacó do Bandolim falou sobre ele. Um artista enterrado lá em Recife é digno de toda a nossa admiração, de todo o nosso respeito, porque ele encarna, nesta figura, uma porção de brasileiros que vivem enterrados por estes rincões afora, verdadeiros valores completamente no ostracismo. Rincão é uma localidade afastada, isolada, separada do mundo pelo mato. Hoje, para nós, com as facilidades de transporte e rapidez de comunicação, é difícil avaliar a dificuldade de um artista em se deslocar do interior para as capitais em busca de reconhecimento e ambiente para o trabalho profissional. A circulação de informação era muito lenta. Há 60 ou 70 anos, não havia ainda um método eficiente de ensino de violão disseminado pelo país. Músicos estudavam com quem tinha sorte de viajar e aprender um pouco mais, e o resto do aprendizado era feito na prática, na tentativa, na espontaneidade, na orelhada. Praticamente ninguém vivia exclusivamente de violão fora do Rio de Janeiro. Nem São Paulo oferecia pleno emprego, e nossos músicos mais célebres como o de Lermando Reis, Garoto ou Laurindo Almeida fizeram suas carreiras no Rio. Ao redor do país, a maioria tinha a música somente como passatempo. Mesmo no estado de São Paulo, só nos anos 60, alguns violonistas se profissionalizaram efetivamente, dividindo o tempo entre os concertos e o ensino formal. Foi o caso de Vital Medeiros. Músicos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto